ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Insegurança, usuários de transporte público usam o serviço com medo. Isso porque a maioria dos assaltos em 2015 aconteceu em ônibus. Carnailha cancelado. Prefeito de Parintis cancela o carnaval depois do bloqueio das contas do município e alega que teve que escolher entre fazer a festa ou pagar funcionários. Mutirão pela saúde. Dezenas de pessoas foram atendidas no mutirão de combate a rancenias e na colônia Antônio Aleixo, zona leste da cidade. 25 anos de história para contar. Homem reencontra a família depois de fugir ainda criança. Familiares chegaram a acreditar que ele estava morto. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A insegurança dentro dos ônibus tem preocupado passageiros. A polícia diz que intensificou o patrulhamento, mas as pessoas ainda têm medo. Segurança. Uma sensação que atormentou o povo amazonense em 2015. Manaus teve um número recorde de roubos e furtos e os ônibus foram dos principais locais onde esses crimes aconteceram. Há cinco anos, seu Francisco é motorista do sistema de transporte coletivo e sabe muito bem dessa realidade. Já foi assaltado várias vezes. Um tempo que você está andando, aí a pessoa anuncia o assalto, né? Onde eles têm o ponto estratégico deles. Bota o arma, como arma branca, então revolve, né? Aí no seu assalto a gente não pode reagir. A rota dos assaltos funciona mais ou menos assim. O bandido sai de terminagem de integração e pega qualquer ônibus que vai para algum local, algum bairro distante. Logo depois, ele se mistura no meio dos passageiros e aí anuncia o assalto. E em seguida, depois que a renda foi toda coletada, ele foge em rotas alternativas, direto para becos. Fazendo assim com que o trabalho da polícia para pegar o assaltante seja mais difícil. Em 2015, o Sindicato das Empresas de Transporte Público do Amazonas registrou cerca de 2.700 assaltos em coletivos. Já este ano, os números ainda não foram divulgados, mas vários crimes violentos em ônibus já aconteceram. No primeiro dia do ano, o motorista da linha 448 Márcio Gama, de 37 anos, morreu depois de ser esfaqueado durante um assalto cometido por menores de idade na zona norte de Manaus. Uma semana depois, um cobrador de ônibus foi baleado durante um assalto na linha 651, na zona leste. Mas é a Avenida Silves, na zona sul, o ponto mais assaltado. Para tentar evitar os crimes, os donos dos alternativos e executivos investiram 600 mil reais em segurança particular. Eles contrataram 80 agentes e instalaram câmeras nos micro-ônibus. Para tentar minimizar esse índice de segurança, porque nós estamos sendo obrigados hoje a recolher os carros 9 horas da noite. Quem está na parada aqui na Silves já sabe da fama do lugar e a aflição toma conta da espera. Está preocupada com a bolsa, preocupada com o celular, algum tipo de cordão a gente também não pode usar, né? Então fica bem inseguro. Eu também tenho um susto quando você me abordou. É muito perigoso, ninguém sabe quem é ladrão, quem não é. E dentro do ônibus, a situação piora. É a falta de segurança do nosso estado, do nosso poder público, com a sociedade. Mas será que a insegurança deve continuar em 2016? Para a Polícia Militar, o registro de roubos em coletivos diminuiu graças à abordagem em ônibus e o trabalho ostensivo nos cinco terminais da capital. Nós estamos aí com várias abordagens a ônibus em toda a cidade de Manaus. Inclusive na zona norte e leste, que é uma das zonas que preocupam mais a gente. A Secretaria de Segurança Pública disse também que realiza operações para coibir os crimes em coletivos. Depois do carnaval, nós voltamos com as operações normais de aproximação, de massificação, evitar que o transporte urbano seja atingido. Enfim, temos várias prioridades e dentre elas eu poderia dizer que a principal é a diminuição da violência. Para os passageiros, a ação da polícia é válida. Eu acho muito importante porque anda acontecendo vários tipos de crime, assalto. Isso é para proteger a sociedade. Apesar do grande número de ocorrências, uma coisa a gente aprendeu com o Edson. Medo a gente tem, né? Mas todo dia eu oro para o senhor guardar a minha vida. Polícia Rodoviária Federal apreende carregamento de munições e pólvora. Grupos voltam a invadir a área da Cidade das Luzes, na zona norte. E na zona leste, corpo de um homem é encontrado na comunidade de Gilberto Mestrinho. Vamos ao nosso resumo de notícias. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã de hoje na comunidade de Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava ferimentos de terçado na cabeça. Ela foi encontrada por um morador que afirmou ouvir gritos pela madrugada. E ao averiguar pela manhã, encontrou o corpo em uma mata. Para a polícia, o crime é investigado como um possível acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Um grupo voltou a ocupar o terreno da invasão Cidade das Luzes, no Tarumã, zona oeste de Manaus, que foi alvo de uma reintegração de posse em dezembro do ano passado. Pelo menos 15 famílias que se intitulam indígenas cercaram um lote do terreno com pedaços de madeira e começaram a levantar os barracos. Os ocupantes dizem que o terreno onde eles se instalaram pertence a uma área indígena que fica ao lado da invasão. Um carregamento com mais de 5 mil munições de diversos calibres e pólvora foi apreendido no quilômetro zero da BR-319 pela Polícia Rodoviária Federal. O material passaria por Manaus e seguiria para o município de Itacoatiara. Durante a abordagem, o responsável pelas munições apresentou guias vencidas. O carregamento foi encaminhado a uma unidade do Exército Brasileiro na capital. E o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, anunciou o cancelamento do Carnailha. A justificativa seria priorizar o pagamento da folha dos funcionários, comprometida depois do bloqueio das contas do município. O bloqueio de mais de um milhão de reais das contas da Prefeitura de Parintins levou o prefeito Alexandre da Carbras a cancelar a realização do Carnailha 2016. Pela primeira vez, depois de 15 anos, Parintins não terá a Carnailha. Ao folhão parintinense, restou a opção de brincar nos clubes da cidade. Seria incoerente da minha parte, de repente, apertar o cinto e fazer o Carnailha acontecer e a população e o funcionário público, de repente, estar com o salário atrasado sem ter realmente a condição de brincar devidamente. O Carnaval de Parintins, que é o maior carnaval do interior do Estado. Isso é uma perca muito grande para o nosso município, é uma festa que aquece a economia. Em Parintins teve esse problema com a justiça do trabalho, não ter bloqueado o dinheiro. Ou o prefeito fazia o cancelamento ou ele fazia o pagamento do funcionário. Carnaval é todo ano, meu amigo. Carnaval é todo ano, né? Na manhã deste sábado, moradores de Petrópolis, na zona sul de Manaus, fizeram um protesto para pedir segurança e agilidade na prisão dos assassinos de uma diarista de 27 anos, morta no dia 12 deste mês. A caminhada iniciou na mesma rua onde ocorreu a tentativa de assalto. Os gritos de indignação dos familiares e amigos eram pelo mesmo motivo. A lembrança daquele 12 de janeiro não vai sair tão cedo da memória da Bruna. Suzy Medeiros foi morta porque se negou a entregar o celular dela aos bandidos. E foi baleada com um tiro no rosto. Era meu aniversário e a gente estava dentro de casa. Ela saiu e foi comprar o cigarro dela. Quando ela voltou, ela ficou aqui na frente. Foi quando apareceram e atiraram nela. Aí quando me chamaram que eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi ver os pulsos, como é que estava o batimento. Já não tinha batimento nenhum. Já passaram quase 20 dias e a comunidade quer uma resposta da justiça. A polícia só passou aqui no dia seguinte. Eu acho assim que se fosse um bandido, que a população fizesse alguma coisa, os direitos humanos estavam em cima. Os moradores se dizem reféns do crime, pois os assaltos são frequentes e o policiamento quase não existe por aqui. Agora a gente está sentado aqui, vê uma moto, a gente já fica com medo. Às vezes eu motoqueiro, tem pessoas de bens, trabalhadoras que estão trabalhando, mas a gente não tem inscrito. Olha, isso aí vem assaltar, isso não vem. Aí nós ficamos com medo. A caminhada percorreu algumas ruas do bairro por onde a diarista costumava andar. Daqui a pouco, o reencontro de irmãos depois de 25 anos separados. É já já. Daqui a pouco, o reencontro de irmãos depois do bairro por onde a diarista costumava andar. Daqui a pouco, o reencontro de irmãos depois do bairro por onde a diarista costumava andar. Daqui a pouco, o reencontro de irmãos depois do bairro por onde a diarista costumava andar.